E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, continuando com a vida e a vida continuou no capítulo 4, nesse momento que a Evelina está tendo essa grande oportunidade de fazer essa despedida da reencarnação. E é muito importante, quem esteja acompanhando conosco, ou quem está doente, ou quem está com alguém doente, presta a desencarnar, que esse livro sirva de um conforto, de um remédio, porque é tão bonito esse livro, mostrando que realmente a vida continua sempre, não para. Mas o mais importante, que a gente aproveite todos os momentos, esse relacionamento com a doença, se formos nós que estejamos doentes, que a gente aproveite esse mecanismo para até a gente se perceber o que a gente tem que aprender com a doença, o que a gente precisa mudar, se tivesse que recomeçar novamente, quais eram os caminhos que nós trilharíamos, né? Porque enquanto a gente não sabe, a vida fica às vezes martelando até a gente acordar, sabe? Tem aquela campainha que toca até você abrir a porta? Então não é melhor a gente já abrir a porta, a gente já realmente fazer as coisas diferentes? É a doutrina essa chave, não é? Porque assim, né, todos nós, ainda imperfeitos, a gente tem uma pulsão começando de mimimi, né? Mas aí quando eu começo a ficar um mimimi, e é interessante a facilidade que a gente tem para fazer essas coisas durarem, né? Gente, é um episódio às vezes chato, desagradável, não estou diminuindo não, mas ali tem uma facilidade de prolongar aquilo, e aí o que me desperta, assim, qual é o objetivo da minha vida? E daqui a 100 anos, como é que vai ser, né? Eu vou ter que dar conta de quem e de que, como é que está o meu tempo. Então eu acho que esse movimento que a gente começa a fazer, a doutrina, ela é fundamental. Porque sem a doutrina, a Grívia fala assim, não, tem que ficar assim mesmo, porque eu sou assim. E na verdade eu não sou assim, eu estou assim, não é? Exatamente. Então ela fez a cirurgia, tem duas semanas, e continua falando assim, Não obstante, extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira. Alimentava-se quase que normalmente, conversava tranquila, obtinha o conforto da religião pela cortesia de um sacerdote abnegado, e à noite pedia ao padrasto alguns minutos de leitura alegre e amena. Ao entardecer, do quinto dia de esperança, formulou uma solicitação inesperada. Não poderia ser, levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado? E a mãe dela pergunta, né? Ao Morumbi, à noite? Isso se passa lá em São Paulo. Evelina justificou-se, queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe. Os olhos tinham saudade do céu estreado. Olha o que aconteceu com ela, gente, é assim, né? A gente não se dá conta que já sabe a época da desencarnação, mas é muito comum a gente falar assim, interessante, né? Fulano desejou reunir a família, ou fulano desejou visitar o lugar que nasceu, ou fulano, teve um caso de uma pessoa, o Berenice, que o sonho dela era ir à Disney. E assim, não foi? Não era nem a questão financeira, era a questão de oportunidades. E aí, naquele ano, ela falava assim, vou me dar um presente, agora que eu quis a vida toda, eu vou à Disney. E ela foi à Disney, quando voltou, desencarnou. Então, é, parece bobagem, mas não é, né? É como se fosse, assim, o fechamento de um ciclo. É isso mesmo. Aí o Caio telefonou ao médico e o médico acedeu. Mas, algum tempo, aflito por satisfazê-la, o marido arrancou o carro à garagem, para logo mais tomá-la de encontro ao peito, qual se carregasse leve menina. Acomodou ao lado dele, prescindiu da companhia dos sogros e partiu. A enferma seguia encantada. Reviu as ruas repletas e, depois, a paisagem do Morubi e arredores, no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar entusiasmada, o esposo interneceu-se, como que a reencontrava na moldura de noiva querida, da noiva a quem amara desvairadamente anos antes. Ele experimentou remorsos, recordando a infidelidade conjugal e que se mantinha. Quis suplicar-lhe perdão, confessar-se, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. O remorso sempre vem. É, exatamente. Então, não é melhor já fazer bonito para não arrumar encrenca depois? Exatamente. Porque olha que ele teve um momento aqui de intimidade, um momento feliz, não é, Oberenice? Que poderia, e seria a hora do perdão, né? Exatamente. Oh, meu Deus do céu. Então, que a gente procure criar mecanismo para não chegar no remorso ou não ter motivo dele chegar. Exatamente. Não é nem a fuga. E olha, nunca perder a oportunidade de pedir perdão. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que atravanca o nosso progresso. Eu acho que isso é uma apunhalada que nós damos em nós mesmos. Nós mesmos, exatamente. Quando a gente perde essa oportunidade, é tanto que a Joana de Angeles até ela comenta que nos velórios o choro convulsivo, às vezes ele é muito mais baseado no remorso. No remorso do que na saudade, né? Exatamente. O que eu poderia ter feito, né? Exatamente. E aí freou o carro, contemplou-a. Evelina parecia sutilizar-se. Os olhos brilhavam aos toques do luar. Movia-se a cabeça como quem lhe embava de luz. Caio tomou-a nos braços robustos com a ansiedade de quem se propunha acoderar-se de um tesouro e defender-a. Num transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou-a, até que ele sentiu o rosto frio molhado de lágrimas ardentas. Evelina chorava de ventura. Ao sentir-se liberta daqueles braços que adorava, deitou a cabeça ligeiramente para fora e deteve-se na visão do firmamento, que se lhe figurava agora um campo gigantesco, ostentando flores de fogo e prata. Buscou a mão do companheiro, apertou-a demoradamente e perguntou, Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Olha só, gente. Não tinha nada a ver com morte, pelo contrário, com a vida, né? Aparentemente estava o marido reconquistado, aquele amor todo. Mas olha como a gente sabe, né? Como é que as coisas estão na nossa consciência. Essa sensação toda é de plenitude, tudo isso, fez ela penetrar mais nela mesma. Então não era o exterior, ela estava vivendo um profundo momento de plenitude interior, não é? Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Essa pergunta é que cada um de nós faça. Aliás, você gostaria de encontrar essa pessoa depois da morte, né? Quais são as pessoas que você gostaria de dar essa continuidade? Porque olha só, que vai encontrar, vai. Que queira ou que não queira. Que a lei é de sociedade, né? Vamos ver, né? Agora, em que condições eu quero encontrar também? Mas não é melhor a gente já pensar nesse encontro e desde já, já ir apaziguando? Imagina alguém que a gente traiu, alguém que nós sabotamos, alguém que nós fizemos maldade. Olha só, nos encontrarmos com essa pessoa no mundo espiritual. Não é melhor a gente frear aos nossos comportamentos, né? Assim, desordenados, desde já. Não é melhor a gente já ter uma conduta agora, de forma que, quando a gente encontre com alguém no mundo espiritual, a gente não precise baixar a cabeça. Isso. E se fingir morto. Exatamente. Não é melhor a gente já ir fazendo essas reflexões agora? Agora, quantas vezes a gente faz maldade com alguém, perturba alguém, sabe? Tira alguém do sério, pelo simples prazer de ver a pessoa ficar destemperada. Então, essas atitudes vão trazer pra gente remorso. Então, é melhor que a gente agora, já com esses ensinamentos, com essa visão, porque o importante é a gente aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia. É pra isso que estamos estudando. Então, Caio desconversou, ligou o motor, exortou a trocar de assunto, proibiu-a, em tom afetuoso, de reportar-se ao que nomeou como coisas tristes, e regressaram. Caminhou afora, a enferma lembrou-se do entendimento fácil com Ernesto Fantino, o improvisado amigo do balneário. É aquele camarada que ela encontrou quando ela estava num resort, lá no hotel, né? E ele falou pra ela sobre a morte, sobre a continuidade da vida, falou pra ela sobre as questões da doença. Então, ele, na verdade, ele foi um enviado, né? Que plantou a sementezinha nela, essa semente de futuro, essa semente de visão de futuro, visão espiritual de futuro, de progresso espiritual, de continuidade da vida. Então, André Luiz continua, que inexplicavelmente, para ela mesma, tinha saudades daquela presença, que ele fora suave e grata. Sentia sede de pergunta espiritual, de permuta espiritual. Aspirava a falar nos segredos da vida eterna e ouvir alguém no mesmo tema e no mesmo diafasão. E, às vezes, a gente sente que falta mesmo, né? De ter uma conversa mais íntima, mais... Mais verdadeira até, né? Exatamente. Naquele instante, porém, o esposo se lhe destacava na imaginação por estranho violino, que não se lhe adaptava agora às fibras do arco. As emoções sublimes lhes esmoleciam no peito a míngua de crescimento e repercussão. Preferiu, desse modo, escutar o marido, abençoá-lo, aprová-lo. Que aqui já mostra a diferença de vibração, né? Havia uma diferença de vibração? Isso aí é uma coisa muito difícil, gente. E é alguma coisa que a gente tem que começar a aprender. Vamos nos lembrar da obra Libertação? em que as pessoas ficavam, assim, essencialmente juntas pela... Não era pelo aspecto exterior ou pelo interior. Eu não esqueço daquela questão dos avarentos. Então, o homem reclamava lá para um dos juízes, eu estou entre os avarentos, mas eu nunca fui homem rico, eu fui homem de letras. E aí o juiz falava assim, você foi homem de letras, mas você não distribuiu a riqueza do conhecimento. Então, tanto aquele que junta dinheiro à toa, quanto aquele que guarda a informação também à toa, está no mesmo nível. E às vezes guardar a informação é em situações assim, hilárias às vezes. Eu tenho uma amiga que ela... Gente, ela não dá informação de culinária. Hum, você tem. Incrível. Eu não cozinho, mas outras amigas cozinham e a gente se reúne e cada um leva alguma coisa. E tudo que ela leva é muito gostoso. Mas já ficou conhecido já na roda, dizendo, olha, não vou nem pegar com você que você não dá a receita certa. Aí ela fica rindo, não docinha. E quem cozinha fala, não dá não. Porque eu faço que tudo que eu experimento, que as pessoas dão, e você é a única pessoa que a gente faz e não dá certo. Olha só. Então, é porque você realmente não dá... Sabota isso, né? E alguma coisa... Eu até conto, né? Os companheiros que acompanham a gente sabem que houve um momento no movimento espírita em que haviam aquelas semanas de mocidade espírita, sabe? Então, uma cidade, a gente saía do centro e juntava com os centros dos locais e tinha também o centro daquele local indo para outros locais. Foi um movimento assim muito interessante. E aí, cada mocidade, né? Ou cada centro queria receber bem os visitantes. E havia uma determinada casa que tinha uma pessoa que fazia um bolo de laranja, Berenice. Olha, um bolo de laranja... Eu cozinho, né? Mas é um bolo de laranja maravilhoso. E a gente podia sentir a fulana. Dá para dar receita assim? Não, não. O bolo de laranja é daqui. É para vocês não esquecerem que aqui nessa casa tem esse bolo de laranja. E ela não deu. E essa pessoa até... Não sei nem se está encarnada. Mas olha só, gente. Hoje, a gente pega no Google só botar assim, bolo de laranja, mais de 150 mil notificações, né? E a pessoa perde a beleza de ter compartilhado. Porque eu tenho no meu cadarinho de receita umas coisas assim. Por exemplo, bolo de couve-flor ou qualquer outro legume da tia Pituta. Era uma tia minha que desencarnou, né? Queijadinha da Derni. Era uma senhora que trabalhava no serviço geral da escola, mas que faz uma queijadinha maravilhosa. E ela deu a receita. E já está desencarnada. Então, toda vez que eu faço, eu lembro e agradeço assim, ah, olha, quem me ensinou isso aqui foi uma pessoa assim, assim, quer dizer, a gente, quando não compartilha, a gente perde a chance de receber as bênçãos da alegria de um coração, não é? É isso mesmo. E aí ele continua, inexplicavelmente para ela mesma, tinha saudades daquela presença que lhe fora suave e grave. Sentia sede de permuta espiritual. aspirava a falar nos segredos da vida eterna e ouvir alguém no mesmo tema e no mesmo dia apasado. Naquele instante, porém, o esposo se lhe destacava na imaginação por estranho violino que não se lhe adaptava agora às fibras do ar. Aí ela, bom, aí segue, mais um dia sereno e em seguida, Evelina amanheceu em crise, de angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo. Ante a mágoa profunda do esposo e dos pais que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, fechou os olhos do corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, sobre rondando a alvorada nova. Ela desencarnou, teve o último desejo e chegou lá. Vamos ver o que aconteceu agora. E aí, iniciando o capítulo 5, ela já morreu, já desencarnou, agora, Evelina despertou num quarto espaçoso com duas janelas que deixavam ver o céu. Emergia de um sono profundo, pensou, diligenciou recordar-se, assentando contas da própria situação, como teria entrado na amnésia de que estava tornando agora a tona da consciência. Desenterrou, acusto, os mecanismos da memória e passou a lembrar-se vagarosamente. A princípio, indescritível pesadelo, lhe conturbava o repouso começando. Sofrera, de certo, uma síncope inexplicável, percebeira-se, movendo no mundo exótico, de imagens que a faziam regreder na estrada das próprias reminiscências. Recapitulara, não sabia como, todas as fases de sua curta vida. Voltara no tempo, reconstituíra todos os dias já vividos, a ponto de rever o pai chegando morto ao lar, quando contava somente dois anos de idade. Nesse filme que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela, nos quadros mais íntimos do ser, ouvira de novo os gritos maternos e enxergava à frente os vizinhos espantados, sem compreender a tragédia que se lhe abatia sobre a caixa. E aqui a gente tem a exemplificação do que é a perturbação espiritual que está lá nos livros espíritos, quando fala da volta do espírito para a vida espiritual. Que estado é esse? É esse estado de lembrança que é como eu já ouvi uma vez o expositor falar que é como se fosse rebobinar de uma fita de gravação. Então a criatura no último momento, próxima a desencarnar, ela começa a lembrar da vida todinha e se detém aquelas lembranças, é claro. E é esse estado de perturbação, gente, que faz com que a criatura não perceba, são poucos os espíritos que percebem o momento exato da desencarnação, né? Só aqueles que já estão bem desmaterializados ou numa outra circunstância especial, porque na verdade a criatura fica presa à lembrança e daqui a pouco quando ela se dá conta, ela não sabe se desencarnou ou não, não é tão forte. principalmente por não pensar sobre o tema, né? Exato. Imagina, uma pessoa doente que não fala sobre isso, então a gente tem que levar as pessoas que estão à nossa volta a fazer uma reflexão e isso não é torturar a pessoa, mas se preparar. É a verdade que liberta. É a gente ir aos poucos tornando essa pessoa consciente do progresso da vida, da imortalidade da alma. Aí sim, vamos trabalhar dando esperança e consolação através da imortalidade da alma, da continuidade da vida, do processo de reencarnação, da individualidade do ser. Então nós precisamos, olha que doutrina libertadora, olha que conforto você saber que as coisas não vão se extinguir, e que você vai dar uma continuidade somando tudo aquilo que você viveu. Então continua, depois registraram a impressão de tremendo choque, algo como que se lhe desabotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Logo após, o sono invencível de nada mais se apercebera. quantas horas gastaram o torporo imprevisto? Estaria regressando a si, vencido o colapso por efeito de algum tratamento de exceção? Por que não vi ali, junto do leito, algum familiar que lhe propiciasse as necessárias explicações? Você vê explicações essas que ela poderia já ter tido. E outra coisa aqui, que ela falou antes, que eu não me lembrei agora, desse filme, todas as pessoas que passam pela experiência quase morte falam desse filme, né? Rapidinho, né? É no lance, passa a vida toda nos fatos mais importantes, né? É que os principais, né? Então, se a gente morresse hoje e esse tal filme passasse, quais seriam os nossos sustos? Porque a gente pode já correr atrás e perdoar, pedir perdão, ou seja, consertar algumas coisas para que o impacto desse filme não seja tão danoso, né? Não seja tão complexo para a gente. Tentou sentar-se e o conseguiu, sem a menor dificuldade. Inspecionou o ambiente, concluindo que seu pouso fora trocado. Inferiu das primeiras observações que, tombado em desmaio, fora reconduzido ao hospital e ocupava agora larga dependência que o verde claro tornava repousante. É interessante, né? Que ela está falando aqui da cor do quarto. E nesta época, era tudo branco, Todos os hospitais eram brancos. Essa coisa do hospital, inclusive, ter esse verdinho claro, né? É uma coisa... É moderna, é mais moderna. Como a gente percebe que tudo vem do mundo escritual. Antecede, é o mundo normal primitivo, é o mundo escritual, não é o mundo material, né? Porque, olha que, assim, que sutileza, né? O André Luiz ter colocado essa... essa observaçãozinha, né? Esse verde claro tornava repousante. Numa época que ninguém falava sobre as cores, ninguém, né? E hoje chegou a conclusão que o verdezinho claro, no hospital, ele repousa, ele traz tranquilidade. Uma tranquilidade sem ser aquela tranquilidade, vamos dizer assim, mórbida, né? Depressiva, né? Porque a própria cor verde, ela dá uma levantadazinha no ânimo, né? Então, é uma calma, mas uma calma produtiva, né? É muito interessante que você veja que como a gente entende a origem das coisas. Isso. Exatamente. Quantas situações que a gente fala assim, pô, quem é que teve a ideia tão brilhante de tirar esse branco, branco do hospital e os hospitais agora são coloridos, né? E numa época que ninguém nem falava sobre isso, o André Luiz ali trouxe essa surpresa. É um coelhinho, né? Exatamente. Então, como a gente pode já antecipar várias situações aqui, coisas trazidas do mundo espiritual, né? Cada vez mais a ciência comprovando aí avanços que já estão no próprio livro, né? No livro Memórias de um Suicida, e tanto outros livros que falam de mecanismos cirúrgicos, de procedimentos, de equipamentos, que a gente nem pensava. O próprio Aerobus do nosso lar já tem um país aí que está fazendo, né? Isso, exatamente. Algo parecido que é de volitação, mas tem um trilho e ele voa um pouco só acima desse trilho. Estão mostrando que tudo realmente é de lá pra cá, porque a vida continua. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. 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 Luiz.